Se você é pastor em Cabo Frio, não perca esta incrível rede de apoio. Há quase trinta anos, o Conselho de Pastores de Cabo Frio tem sido um pilar de suporte e união para líderes espirituais em nossa região. Comprometidos em fortalecer o corpo pastoral, oferecemos um ambiente de oração, comunhão, ministério e aconselhamento. É um espaço seguro para pastores compartilharem suas experiências, desafios e vitórias. Nosso objetivo? Caminhar juntos, promovendo o crescimento espiritual e a saúde ministerial. Sabemos que o isolamento pode enfraquecer o ministério, por isso, acreditamos que a cooperação e a unidade entre pastores são essenciais para o avanço do reino de Deus. Convidamos você, pastor, a fazer parte deste propósito maior. Venha se juntar a nós e experimente a força da comunhão. Aqui, ninguém caminha sozinho, porque juntos somos mais fortes e capazes de cumprir a missão que Deus nos confiou. Entre em contato conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail. Conselho de Pastores de Cabo Frio, para que todos sejam um. Conselho de Pastores de Cabo Frio.